Oi, meu nome é Beatriz e o meu é Nicole, hoje a gente vai fazer uma receita muito gostosa chamada bolinho de chuva, você vai precisar de dois ovos agora a gente vai fazer uma receita de açúcar 240 ml de olímpicos agora a gente vai fazer uma receita de açúcar 240 ml de olímpicos duas xícaras e meia de farinha de trigo e a farinha de trigo você vai pondo aos poucos mexe bem até misturar toda a farinha e essa é a consistência e por último vocês vão pôr uma colher de fermento em pó vamos misturar a canela com o açúcar para depois de pronta nós passarmos as bolinhas nesses dois misture bem oi 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 o oi 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 porque lembra ela quando ela era pequena e a montinha dela fazia. Então, vamos passar na nossa mistura de açúcar e canela e depois trovar para ver o espirituador. Vamos? Ficaram ótimos! Espero que vocês tenham gostado e façam na sua casa um bolinho de chuva. Tchau!